Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo Saudações Vascaínas a todos vocês Primeiramente bom dia a todos Meus amigos, encarecidamente, dá uma olhada lá no sininho para ver se as notificações estão ok Confira a inscrição de vocês aqui no canal Muitas pessoas reclamando com relação a entrega das notificações As pessoas reclamando que não estão recebendo as notificações referentes ao nosso conteúdo Por gentileza, deem uma olhada lá, vejam se o sininho está ativado Amigos, o objetivo deste vídeo é falar a verdade Olho no olho do torcedor Vascaíno Sem maquiagem e sem sacanagem Nesse vídeo a gente vai tratar aí Sobre as questões de salário Sobre as questões de renovação de contrato Reforços E primeiramente eu quero entrar no assunto do Juscelê Eu quero falar a verdade para você Torcedor do Vasco Porque tem muitas pessoas dissimulando Colocando cortina de fumaça Na veracidade dos fatos Para que você seja enganado Obviamente Tem negociação Entre Juscelê e Vasco da Gama Se não fosse assim O assessor do Juscelê Jamais teria dito Que o atleta estava No Rio de Janeiro Pronto Para poder fazer Exames médicos O que aconteceu É que na medida Que as notícias foram divulgadas ontem A rejeição Por parte da torcida do Vasco Foi enorme Acompanhei alguns comentários Aqui no canal E comentários No canal De outros amigos 90% Da torcida do Vasco Ou mais Repudiou Esta contratação De modo que A diretoria do Vasco Voltou a cais Por causa disso Para o clima não ficar Mais pesado Havia negociação sim O André Mazucco Deu uma de malandro Jogou para a galera Porque o assessor do atleta Não vai mentir Isso é uma coisa Muito grave E foi bom O torcedor do Vasco Ter se manifestado Repudiando Esta contratação Porque seria Mais um refugio No Vasco da Gama Jogador Que está encostado Lá E que agora Sendo bom Ou ruim Não tem mais clima Para vir para o Vasco E ainda bem Agora Tem muitas coisas Por trás Disso aí Quando São outros Veículos De comunicação Que anunciam Reforços Tem um canal Aqui do Youtube Que é o primeiro A falar que é fake O canal Da diretoria O canal Que é porta voz Do Alexandre Campelo Só que eles são Especialistas Em mentir Eu estou esperando O Anangonô Até hoje Que estava certo Estou esperando Os salários E por falar em salários É outra coisa Que eu quero falar Para os meus inscritos Para quem está me visitando O maior reforço Do Vasco Seria o pagamento Desses salários Todavia O que ocorre Se for esperar Pagar salário Não vai ter Reforços Não vai ter Eu não vou mentir Para vocês A situação Está muito Enrolada Até o BMG Que é um parceiro Do clube Está fazendo Burocracia Com o Vasco Para poder Adiantar dinheiro Isso é um absurdo O ponto Que o Vasco Chegou E ontem Vários jogadores Foram especulados Um tal De Carvajal Até achei Que fosse O jogador Do Real Magri Tal de Gustavo Carvajal Um alvoroço Por conta Desse atleta Aí o presidente Lá do clube Lá dele Desmentiu O dirigente Do Vasco Desmentiu Não vem A situação Do Dedé Está desse jeito Aí Acho que falta Credibilidade Independente De proposta De China Para a diretoria Do Vasco Ir lá E trazer O atleta Eu penso Dessa forma E para finalizar O vídeo A situação Do Guarim Essa contra Proposta Do Guarim O Vasco Mandou uma proposta Para o Guarim O Guarim Mandou uma Contra Proposta Para o Vasco Segundo O porta Voz Da diretoria Do Vasco Aqui no Youtube Falou Há uma diferença Muito grande Entre a oferta Do Vasco E o que o Guarim Pediu Se o Guarim Fechar com o Vasco Eu gostaria Muito De ver Esse contrato Porque o Lance Net Tinha dado Nota Que iria Ser cerca De 480 mil Qualquer coisa Que passe De 400 mil É um absurdo Para a realidade Do Vasco Independente Do atleta Que seja Acho o Guarim Um baita De um jogador Seria um belo Reforço Para o Vasco Da Gama Demonstrou Sua capacidade Durante o ano De 2019 De modo que Se o Vasco Perder esse jogador Vai ser uma perca Muito grande Assim como Foi o Rossi E reforços Precisam vir Porque se não Vier As consequências Virão no campeonato Brasileiro Eu penso Dessa forma Deixem no comentário O que vocês pensam Que é muito importante Para eu poder saber Tá bom meus amigos Sempre cobrando Transparência Respeito Falando para vocês Sem maquiagem E sem sacanagem Principalmente Para esclarecer Essa situação Aí Do Juscelê Valeu Vasco Neles Estamos juntos